Por acima de tudo o amor Bem, nós mostramos para vocês no primeiro bloco a importância que tem na minha vida e tem na vida do Ricardo a gente ter um tempo, um minuto, normalmente no cotidiano é muito rápido, mas a gente tem o costume de acordar de manhã agradecer a Deus o dom da vida, o dom da saúde a simples condição de acordar respirando e nem se diz o resto, tanto temos que agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu e aí quando a gente sai no caminho a gente mostrou um pouco a beleza mas nós temos que mostrar também como é que começa a ter uma conexão com as pessoas que a gente sente que ali está todo mundo desprovido do ego do poder, da vaidade, da soberba, do dinheiro porque a gente fica todo mundo igual todo mundo se preocupa com o seu próximo e nós já começamos no terceiro dia encontramos um espanhol muito animado nós vamos mostrar ele nesse segundo bloco aqui e a gente já entrou no espírito do caminho que foi a maneira que as pessoas já começam todas simplesmente se cumprimentando, bom caminho depois as pessoas oferecem ou vê uma pessoa machucada todos param para oferecer uma atenção e um cuidado oferecer alguma coisa então vamos descrever como é que é a parte de relacionamento Ricardo, o que você achou? é, isso aí é, todas as pessoas como o Rick sempre dizia durante o caminho que todos aqui são irmãos todos filhos de um único Deus então isso dava para ver claramente no caminho todo mundo igual, todo mundo se ajudando todo mundo parceiro todo mundo compartilhando suas experiências suas famílias, suas questões profissionais e o Pepe, foi o Pepe o primeiro que a gente encontrou o grande amigo Pepe que nos seguiu no início e depois teve vários, né Rick? o caminho tem pessoas que estão muito concentradas às vezes assim, naquele momento nós mesmos, de manhã nós tínhamos o hábito de rezar dois terços que é uma coisa que eu sempre fiz quando eu faço um tempo maior de de meditar um pouco eu rezo dois terços e depois nós não podemos queremos também dividir a alegria com as pessoas que estão acompanhando o programa que nos tempos de hoje nós temos uma pessoa que inaltece muitas orações e nos ensina a rezar que é o Padre Alex Nogueira talvez o Brasil inteiro já conheça ele até já fez programa aqui com nós mas lá no caminho o Padre Alex Nogueira teve uma 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 importância muito maior do que a gente podia imaginar porque nós começamos com depois do terço ou pela manhã a gente dependendo o jeito que estava muito frio às vezes para segurar o celular a gente punha no YouTube e eu via a manhã de luz é um espetáculo a maneira que ele interpreta ele é o maior acho que eu não conheço uma pessoa que tem a capacidade de evangelizar como ele é uma é uma pessoa que tem um um dom de evangelizar incrível foi muito muito melhor a palavra de Deus na 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 nossa consciência aí manhã de luz depois de manhã de luz a gente rezava é a novena dos anjos arcanjos é que é é uma novena de 40 dias depois é nós rezávamos boa noite meu Jesus também de manhã porque a tarde a noite nós estávamos esbudegados né Ricardo é verdade e então o que era para rezar de noite nós rezávamos também de manhã e também o santo do dia então eram quatro orações que mais ou menos a gente entre rezar e meditar um pouco trocar a ideia a gente gastava uma hora por essas orações e ela depois eu mandei até um vídeo para ele dizendo para o padre Alex que ele tornou as pedras né as pedras não tão pontudas não tão duras não tão duras mas acho que a gente se concentrava muito na oração e é incrível nós vamos decorrendo no programa tentando lembrar o começo o meio o fim do programa eu só queria completar uma coisa na questão das orações Henrique era muito muito criterioso nessa questão da oração a gente saia demorava um tempinho aquecia a musculatura já um chamava o outro vamos rezar né então a primeira coisa do dia era rezar e teve alguns dias lembra Henrique que a gente não conseguiu completar as orações por alguns problemas questões e tal frio frio não dava para nem tirar a mão debaixo do polcho não dava para tirar congelava a mão né aí a gente rezava quando a gente chegava lembra quando a gente chegava nos albergues as duas vezes duas vezes só é importante nós pegamos temperatura de manhã cedo começamos com temperatura de 8 9 graus e depois nós pegamos temperatura de 4 graus de 5 graus e aí você não tem como pôr a mão em lugar nenhum nem rezar o terço direito você dá conta e a gente olha e o incrível né Ricardo eu acho que esteve de 30 dias eu acho que olha lá esteve 3 dias que não saiu de manhã já subindo uma montanha né exatamente não teve incrível a gente não achava que tinha tanta montanha porque eu já tinha feito de Burgos a Santiago o Ricardo tinha feito duas vezes o caminho né Ricardo é eu tinha feito duas vezes metade e metade né de cada um ele fez 400 quilômetros uma vez de 400 a outra e eu tinha feito 500 exato e nós não lembravamos o mais gozado do caminho é que nós não lembravamos é eu queria lembrar como é que era entrar daquela vila daquela cidade porque a cada 10 quilômetros tinha uma vila é importante eu mostrei no primeiro bloco é uma coisa que impressionou lá não tem as fazendas os sítios como tem no Brasil né é lá eles tem a cada 10 quilômetros uma vila e todos os agricultores moram naquela vila e não tem uma casa na zona rural onde tem plantio de trigo plantio de milho é incrível é diferente a cultura é diferente do espanhol e então o que foi interessante que nós marcamos nesse caminho foi que entrou esse lado do relacionamento com as pessoas e aí a gente vê e a gente se encanta e parece nós nascemos junto com as pessoas mas incrível que com duas três palavras a gente já entende que eles tem os meus sentimentos que nós temos os meus valores tem a mesma fé estão ali fazendo o caminho por alegria e quando machucam ninguém de cara feia não tem ele pode sentir a dor mas cara feia não tem não é isso não todos nós metade que a gente encontra está machucado mas todo mundo de cara boa é tudo que é tipo de machucado é canelite é tendinite é bolha encontramos um inglês lá que fez sete bolhas no pé é incrível Henrique tudo bem me conta estamos no terceiro dia começamos em Pamplona conta um pouquinho da história desses primeiros três dias nossos de Caminho do Santiago os três primeiros os três primeiros dias foi para ter uma certeza que nós estamos pelo caminho só pela fé nunca vi tanta montanha tanto morro tanta pedra tanta dificuldade e agora no final do terceiro dia me deu uma bolha na sola do pé ainda bem que eu trouxe o doutor comigo e ele vai fazer um furo aí e vai pôr como é que chama Ricardo com agulha é vou passar uma linha te passo uma linha passo uma linha estou esperando chegar o ingrediente aqui para passar uma linha para a gente poder ver amanhã como é que continua mas isso aí é o caminho faz parte do caminho tem que ter muita fé senão desiste vamos mostrar agora nós estamos com oito minutos desse bloco vamos mostrar um pouco para vocês para ver quanto que dá para mostrar de história agora vamos começar com a história do nosso amigo Pepe do Pepe eu tenho que confessar aqui no programa que quando uma pessoa nos tratava muito bem o Ricardo é o jeito dele ele vai lá ele abraça ele beija ele já quer viver com a pessoa porque já é uma coisa assim incrível é do jeito que o Ricardo foi criado e do jeito que ele vive com as pessoas então ele nunca vi fazer amizade tão rápido quanto o Ricardo pai amizade de andar de mão dada assim impressionante com homem com mulher e era coisa incrível eu também tenho uma facilidade que eu me a gente ninguém lá sabe quem é quem né todos somos iguais e então a gente fica muito fácil a gente conviver com essas pessoas então a história é incrível que a gente está fazendo isso aqui eu vou dividir com vocês agora a primeira intimidade com nossos amigos e um pouco mais do caminho para vocês nesse segundo bloco acredite vocês vai ser uma série para vocês viverem junto conosco a experiência o gozo de ter essa maior intimidade com Deus de se tornarmos pessoas humildes tornarmos pessoas simples sem vaidade sem ego sem dinheiro sem poder sem nada vamos assistir juntos é um pedaço aí aqui está um amigo de caminho muito querido Pepe diga o que acha que o caminho tem para que você como espanhol perceba o que há diferente no caminho aqui a grande diferença acho que é que é um mundo a parte do mundo real porque eu por exemplo eu sou de Barcelona eu posso estar cada dia a jantar ou a almoçar em um restaurante com as pessoas que eu vejo cada dia e não falo nada não falo nada e agora aqui as pessoas que estamos a encontrar uma vez em vida e tu falas explicas a tua experiência é um mundo a parte do mundo real então nós sentimos que todos somos irmãos totalmente sente isso totalmente claro naturalmente naturalmente esse é o segredo do caminho é o segredo aqui tem a aura de Santiago sempre que acha Ricardo que acha totalmente de acordo concordo com o Pepe muito olha as pessoas quantas pessoas quantos irmãos que estão fazendo o caminho e encontramos no descanso depois de 20 km estamos percorrendo pela manhã 20 km esse é o caminho de Santiago olha que lindo aqui é um bar típico né de chegada de peregrino só norueguês com saia e nós estamos olha aqui um lugar típico que nós estamos só peregrino uma cidade inteira o norueguês com violão e a saia olha que impressionante olha os bares aqui é só aperitivo o restaurante ainda não abriu mas o povo está na rua nessa hora o povo vem todo mundo para aqui estão metade peregrino por acima de tudo o amor novembro é o mês de alerta sobre a saúde masculina falando nisso o câncer de próstata é a segunda causa de óbito entre os homens a doença é mais incidente em homens mais velhos com história familiar positiva e afrodescendentes o toque retal e o PSA são exames que podem diagnosticar a doença em fases iniciais senhores estejam à frente da doença procurem atendimento essa atitude pode salvar vidas